Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês o vídeo dos recebidos. Eu nem sei mais de que mês que é... Um pouco de dezembro, um pouco de novembro. Então, eu tenho bastante coisa pra mostrar pra vocês. Muita coisa legal, muita coisa de cabelo, cuidados com o corpo, feito solar. Muita coisa interessante pra gente usar nesse verão. E eu quero hoje mostrar meu sutiã. Ó, ó. E começou, gente. É eu começar a gravar essa can. Então, gente, vamos começar que tem bastante coisa. Eu não vou entrar em muito detalhe. Então, bora começar, gente, porque eu acho que isso já vai ficar um pouco longo. Eu vou começar com uma caixa da Nivea, que eles mandaram, junto com um outro presquite. Tá? Mas eu vou começar por esse daqui. Vieram muitas coisas legais. Entre elas, esses dois desodorantes em bastão. É o Intense Control Clinical. Proteção máxima contra transpiração excessiva. É como se fosse um tratamento pra você poder transpirar um pouco menos, tá, gente? Eu não sou uma pessoa que transpiro muito. Posso fazer exercício físico, tudo. Eu não transpiro horrores. Mas eu já tô usando. O cheirinho é muito gostoso. E ele dura até que bastante, tá, gente? Eu nunca tinha usado um desodorante assim, em barra. O cheiro é muito gostoso. Um cheirinho meio de limpeza, assim, de banho. E eu tô usando sempre. Tô gostando bastante. Eu deixo ele na minha bolsa, pra se eu precisar retocar tudo. Ele é pequenininho, então é legal de deixar na bolsa. Aí veio também um masculino. Ó, ele vem com essa proteção. 7 a 0, para o desodorante. Veio também um CC Cream, da linha Q10 Plus Anticinais. Ele é um 3 em 1, hidratante base e filtro solar número 15. Acho que a cor é uma só. Vem assim, nessa bisnaguinha. E vamos ver a cor dele. Gente, ó, uma corzinha meio ok, tá, ó? Eu acho que vai dar certo na minha pele, mas em peles mais claras, eu acho que pode ficar escuro. Não testei ainda, testarei, contarei de blog pra vocês. E veio também dois cremes muito legais, que eu também quero testar logo. Que é o Pernas Renovadas Modelador, efeito relaxante. Com Q10, L-Carnitina e chá branco. É pra relaxar as pernas, tirar aquela sensação de perna inchada. Ele dá uma ajuda na circulação. E o Pernas Renovadas Anticelulite, também com efeito relaxante. Q10, L-Carnitina e cafeína. Promete melhorar a aparência da celulite. Ajuda na sensação de cansaço e inchaço das pernas. Tô louca pra usar, gente. Agora que eu comecei a academia, tô comendo um pouquinho melhor. Eu acho que pode ajudar, sim, um creminho desse. Mas lembrando, gente, creme anticelulite não faz milagre sozinho, tá? Então, da Nivea, nessa caixa, veio isso. E chegou também, gente, esse cooler. Muito legal, gente. Eu queria muito já o cooler, porque agora em janeiro eu vou pra praia. E o cooler é sempre bom pra levar umas bebidinhas aqui dentro, né? Então, aqui dentro vieram filtros solares, que eu amo os filtros solares da Nivea. Veio esse daqui, que é o spray hidratante e filtro solar 30, tamanho família, tem 300ml. Ele é mais fácil de espalhar, porque você só vai espirrando e espalha com a mão. É muito, muito fácil, a textura dele é mais levinha. Aí veio o spray aerosol, que ele é transparente, no filtro solar 50, protect e fresh. Que ele tem uma sensaçãozinha, assim, meio de mentolada. Ele dá uma refrescada, é bom pra contar muito calor na praia ou na piscina. Veio o meu favorito, que é o protect bronze, no 15 e no 30. Gente, se você é branquela que nem eu, fica vermelha fácil, descasca, tenta usar esse daqui, porque pra mim, super funcionou. Não vou garantir que vai funcionar em você, porque cada pele é uma pele. Mas depois que eu comecei a usar esse daqui, e gente, eu uso isso aqui desde a minha adolescência, tá? Antes de eu pensar em ser blogueira um dia na vida, eu já comprava esses daqui. Eu uso sempre o 30, ele protege a pele dos raios, não deixa a pele envelhecer, queimar. Mas ele bronzeia legal, gente, fica um bronzeado super bonito. Se você usa ele no seu primeiro dia de praia ou piscina, você já vê uma corzinha bem bonita, tá? Fica bem legal, pode testar que vale a pena, gente. Isso aqui eu amo, amo. E veio a novidade pro corpo, protect e hidrata. Protege e já hidrata a pele, gente. Eu acho que isso aqui também vai ser maravilhoso. Eu tô super animada pra testar também. E veio também novidades de filtro solar para o rosto. Esses três aqui, da linha Toque Seco Anticinais, FPS 30 e 60. E a linha Tinted Anticinais, que é um protetor solar com cor, gente. Gente, já fiz resenha. Saiu ontem a resenha desses produtinhos aqui. Se eu fosse você, eu corria no blog pra eu conferir. Porque pra mim, gente, até agora, melhor protetor solar nacional. Sério. E o Tinted é um filtro solar com cor. Então é uma corzinha bem translúcida, bem levinha. Dá pra qualquer cor de pele. Ele se adapta e ele funciona como se fosse um pré-maquiagem também. Você pode usar antes da sua maquiagem. Ou então ele pode ser sua maquiagem. Vai no blog que a resenha completa tá lá. Então eu quero agradecer o pessoal da Nivea. Muito obrigada. Vocês são demais. Vocês são fantásticos. Muito obrigada. Gente, recebi uma caixa da Mahogany também. Eu nunca tinha recebido caixa deles. Nunca tinha recebido nenhum produto deles. Eu fiquei muito feliz. E eles me mandaram, gente, um press kit super fofo. Eles me mandaram esse perfume aqui. Que é da linha... Eu acho que chama Kim. Não sei se é assim que se pronuncia. Olha esse vidro. Que coisa mais linda. Esse é de 100ml. E olha essa caixa, gente. Que coisa mais linda. Cheia de flor. Eu amei a fragrância. É bem floral adocicado, sabe? E eles mandaram também, gente, esse pote cheio de creme para as mãos. Então é o creme para mãos e cutículas com manteiga de karité, vitamina E, provitamina B5, queratina vegetal, extrato de melissa e filtro solar 12. Eu adorei, gente. É para mãos e cutículas. Muito obrigada, pessoal da Mahogany. Eu adorei. O cheiro é simplesmente incrível. E logo, logo eu faço resenha para vocês, tá? Recebi uma caixinha da Contém um Grama, gente, com uma novidade de Natal. É um dos kits que eles estão disponibilizando para você comprar no Natal. E esse kit aqui é o kit pré-maquiagem. Vem o tônico preparativo, o fluido de limpeza facial e o primer facial, que eu tô louca para usar. Esse kit aqui se chama Kit Viajo. Ou seja, é um kit realmente para viagem pequenininho, para você poder levar na sua bolsa, no seu necessaire. Muito obrigada, pessoal da Contém o Grama. Recebi um kit também da Quem Disse Berenice. Eles me mandaram alguns produtos da linha regular para eu testar. Achei muito legal. O primeiro foi a base em pó, dois em um, que eles me enviaram. Essa aqui eu acho que é a cor 26, eu não entendi esse nome de cor. 26M, vai ser médio, né? Mas eu acho que vai funcionar talvez como bronzer para mim, sabe? Ou quando eu voltar da praia. É uma textura muito fina. Quando eu coloquei a foto no Instagram, das coisas que eu recebi, muitas meninas me disseram que amam essa base em pó. Mandaram também uma sombrinha, que é a sombra Verducho. Gente, eu amo esse tom de sombra. Olha só. É um verde militar, mate. Olha que lindo. Bem pigmentado, como todas as sombras da Quem Disse Berenice. Amei esse tom. Acho muito chique, muito elegante. Sai um pouco do marrom, né? Mas ainda continua neutro. Um batom bem bonito, o marronzaço da linha normal, tá, gente? Ele é cremoso. É um marrom super bonito. Olha que coisa linda, gente. Bem escuro. Ó. Ele é muito lindo. E eles mandaram também um perfuminho, rolou, o lado doce do laranja. Que é muito gostoso, ó. Um perfuminho para levar na bolsa. Gente, é um cheiro muito gostoso. E dura muito. Muito obrigada, pessoal da Quem Disse Berenice. Vocês sabem, né? Eu amo os frutos de vocês. Muito obrigada por me enviar. Gente, é o Dora mandou ontem. Chegou ontem essa caixa pra mim. Dourada. Cobre? Que cor é isso? Não sei. Bem linda. Com uma novidade deles, que é uma linha com perfume hidratante. A linha Art Ethnic. Olha que bonita essa embalagem, gente. Meio jeans, meio... sei lá. Muito linda. Bom, essa é a loção perfumada desodorante. Olha esse perfume, gente. Que coisa mais linda. É de vidro. E aqui tem tipo um corinho. Sabe aquela tagzinha que vem sempre atrás de calça jeans? É tipo isso. É um corinho muito legal, gente. Muito legal mesmo. É um floral oriental, gente. Tem bergamota, mandarina, íris e orquídea negra. Também tem baunilha e patchouli. E veio também, gente... Vocês lembram do vídeo que eu fiz dos produtos reprovados? Se você não assistiu, vou deixar o link aqui na tela pra você poder assistir. Foi muito engraçado aquele vídeo. E eu mostrei um bronzer da Eudora que eu não gostava muito dele. Não pela qualidade, gente. Porque a qualidade é muito boa. E eu uso nas minhas clientes. Mas pra mim, ficava muito alaranjado. E aí eu não gostava muito dele por causa disso. Mas ele fica na minha maleta de maquiagem pra eu poder maquiar as minhas clientes. Que dá super certo em clientes de peles mais escuras, morenas do que a minha. Só que aí, gente, o pessoal lá da Eudora, depois que viu esse vídeo, eles vieram falar comigo. Ju, fica tranquila que a Eudora está pra criar um bronzer que é um pouco mais frio e você vai adorar. E, gente, chegou esse bronzer. Esse aqui é o bronzer divino, 4 em 1. E eu já amei só de olhar. Olha só, gente. Aê! Gente, vem 4 tons. E esse tom aqui que é um pouco mais brilhante. Eu acho que vai servir como um iluminador bem bonito, mas douradinho. A fórmula é ótima, é super fininha. E aí eles mandaram junto, pra poder usar com o bronzer, um pincelzinho. Olha que lindo. Muito, muito, muuuuuito macio, gente. Muito gostoso. Pessoal da Eudora, não precisa nem falar, né? Vocês são maravilhosos, incríveis. Eu amo vocês, sério. Muito obrigada por ter me enviado. Adorei a novidade do bronzer. Adorei o perfume. Meu marido gostou mais ainda, porque já é dele. Então, assim, todo meu amor pra vocês sempre. Vocês sabem, né? Uma empresa nova entrou em contato comigo. Que eu conhecia só pela internet. Pra me enviar, gente, uma novidade deles. E eu tô super curiosa pra testar. A empresa é a Leeds Care. Que é uma empresa de produtos pra cabelo, gente. A linha deles é gigante. Tem um monte de produtos pra tratamento. E eles me enviaram a novidade, que é o Milkshake Mask. Vem uma máscara e três ampolinhas potencializadoras pra você poder misturar. É um cronograma capilar numa caixa. Então, a máscara é a máscara repositora. Tem proteínas do leite, extrato de baunilha. E ela promete repor a fibra capilar, restaurando e dando brilho pra todos os tipos de cabelo. É uma máscara bem, até que consistente. Mas, gente, pelo amor de Deus. O que que é isso aqui, cara? O cheiro de sorvete de baunilha. Então, a proposta deles é o quê? Fazer uma coisa divertida que trate o seu cabelo ao mesmo tempo. Isso aqui é como se fosse uma base do Milkshake, que é o sorvete de baunilha. Então, é a máscara de baunilha. Veio um copinho dosador. E aí, as ampolas são como se fossem a calda do Milkshake. Então, a gente tem a de morango, que é a de hidratação. A de coco, que nada mais é como um olhinho de coco, que vai nutrir o seu cabelo. Então, você vai fazer um cronograma hidratando com a de morango, nutrindo com a de coco. E, por fim, a restauração de chocolate, que é uma aguinha marrom, assim, que o cheiro também é muito, muito incrível. Então, basicamente, você pega a máscara, que é a base, a máscara de baunilha. E cada vez que você for usar, você vai usar uma ampola diferente. E você faz o seu cronograma capilar. Eu achei a ideia incrível. O cheiro é de outro mundo, não tenho o que falar. É muito cheiroso, a gente dá vontade de comer, sério. Pessoal da Leeds, muito obrigada. Eu achei essa ideia simplesmente incrível. Eu tô louca pra usar. Se vocês quiserem um vídeo dessa linha aqui, vocês me digam o que eu faço pra vocês, tá bom? O pessoal da Pantene mandou essa sacola incrivelmente incrível. Olha, gente, eu vou usar muito na praça essa sacola, vocês não têm noção. Da linha de verão deles. Veio dentro dessa necessaire linda, que eu amo necessaire. Eles mandaram a linha Summer Edition, que promete já preparar o seu cabelo pro verão e restaurar dos danos de praia, piscina, o sal, areia. Todas aquelas coisas que a gente, quando volta de férias, tá com o cabelo todo bagaçado. Então veio o shampoo, o condicionador, as ampolas, que vem duas, três minutos milagrosos e uma resgate instantâneo. E o creme reparador para pentear. E o que eu achei mais legal, gente, é que esse creme de pentear você pode usar na praia, piscina, que ele não deixa o cabelo muito belecado. Isso é o que eles dizem aqui pra não release. Eu vou levar na minha viagem, né, que eu vou pra praia, eu vou ficar 10 dias, eu vou levar. E aí quando eu voltar, eu faço uma resenha pra vocês. Muito obrigada, pessoal da Pantene. Aí eu recebi outra bolsa. Incrível também, gente, cheio de bolsa pra levar pra praia. Da L'Oreal, gente! Ai, meu Deus! Mais um filtro solar pra gente testar. É o Solar Expertise Invisualight. Facial diário. Ele disse que tem uma textura sério. É filtro solar 50. Achei muito interessante. Previne envelhecimento solar, previne rugas, rápida absorção e é oil free. Então ele é assim. Eu já dei uma testadinha na mão, gente. Eu achei ele bem levinho, sabe? É um cero mesmo. É, gente, ele não é nada pesado. Ele é gostoso, assim, ele não é grudento. Eu vou usar ele no rosto, eu faço uma resenha pra vocês. Mas, gente, L'Oreal é L'Oreal, né? Aí eles mandaram também dois filtros solares para o corpo, que eu achei o máximo. Vou usar também muito na praia. Que é o Aerozol Toque Seco. FPS 50 é o Aerozol. E o filtro solar em loção 60 pra usar no corpo, tá, gente? Muito legal. 60 é uma proteção bem alta, é bem interessante. E aí eles mandaram duas linhas. Eu serve óleo extraordinário. A primeira, que eu já até usei uma vez e gostei bastante, foi a do óleo extraordinário comum, que a gente já conhece, todo mundo já usou. O shampoo, óleo extraordinário nutrição. E o condicionador. Veio também uma ampola, que eu tô super curiosa pra testar. A ampola, óleo extraordinário nutrição intensa. É um cero booster de nutrição. E a indicação que eles dão é você medir na tampinha uma quantidade. Você coloca na tampinha. E aí você põe na sua mão, mistura com o condicionador. E passa no cabelo e deixa o tempo de você tomar um banho. E veio também um óleo extraordinário, que eu já tenho. Tá terminando o meu. Pode ser usado no cabelo molhado, pode ser usado no cabelo úmido, na verdade. Pode ser usado no cabelo seco. Eu uso ele das duas formas. E veio também, gente, a linha Óleo Extraordinário Shampoo Nutrição e Proteção. Edição Verão Brasileiro. Aí veio o shampoo e o condicionador. O creme de pentear, que eu acredito que também dê pra usar na praia ou piscina. E veio também esse spray muito incrível. Ele tem filtro solar, então é pra você usar antes de ir pra praia ou piscina. Enquanto você estiver lá e depois também, tá, gente? Então ele promete nutrir os cabelos. É uma aguinha, ó. Então não vai pesar em nada o seu cabelo. Eu vou usar também. E quando eu voltar, eu faço uma resenha pra vocês, tá? Muito obrigada, pessoal da L'Oreal. Eu tô, assim, apaixonada pelos produtos. E eu tô, assim, muito feliz de ter recebido. Então eu agradeço muito. E por fim, gente. Quarta-feira agora eu fui no evento da Batiste. Aquela linha de shampoos secos maravilhosos. E a gente passou a manhã e um pouquinho depois do almoço no Salão Spadios. Que é um salão, gente, incrível. Eu fiquei apaixonada. Eu fiz um corte bordado. E eu fiz um tratamento com a proteína e com o BB Cream deles. E, gente, meu cabelo tá outro cabelo. A Bel, que foi quem cuidou do meu cabelo, ela fez um corte bordado, gente, que mão. Fizeram massagem na minha cabeça, nas minhas costas. Olha só. Ai! Veio essa caixa. Olha o tamanho dessa caixa. Eu não consigo, gente. Vai cair. Dentro da caixa veio uma bolsa aqui, gente. Mais minha cara impossível. Olha que coisa mais linda, gente. Uma mini bolsa mostarda da Adô Atelier, gente. Coisa mais fina. Olha só, gente. É bem pequenininha. Só pra levar o celular e dinheiro, sabe? Em festa e tal. Veio uma tag com as minhas iniciais. Dá pra ver aí? Veio um caderninho também, gente. Com as minhas iniciais. E um conjuntinho de caneta maravilhoso da Stabilo. Stabilo? Não sei falar. Veio esse kit da Benefit. Quando eu vi, eu fiquei louca. Que é o kit Operation Pore Proof. Então vieram esses produtinhos aqui, ó. O Porefessional, o The Porefessional License to Blot, que é um stickzinho pra ajudar na diminuição do brilho. O Shy Bean, que é um iluminador, tipo um corretivo iluminador. Um pincelzinho. O Dr. Feel Good, que diminui um pouco as linhas de expressão. E o pozinho Agent Zero Shy. Eu adorei tudo o que veio, mas eu fiquei muito impressionada com isso daqui que veio. Que é esse kit de pincéis da Pink Gloss. Com essa casezinha que eu sempre quis. Com vários pincéis. Que é o kit de 13 pincéis sintéticos. Amazing Vegan. É tudo muito macio, muito fofinho. Não parece sintético. Então é maravilhoso. Vieram todos os shampoos secos e condicionador. E o pó modelador, condicionador, shampoo para loiras, força e brilho. O Fresh, pequeno. O Cherry, que é incrível. Outro condicionador seco. O Blush. O Original. O Dark, que eu amo. E o XXL. Todos esses vieram nessa caixa, gente. Eu tenho shampoo seco pra dar e vender. Mas não vou vender não. É tudo bem, tá? E veio também, gente, uma Glam Box. Com muita coisa dentro, gente. Veio lencinho umedecido. Veio esmalte. Veio coisa pra cabelo. Veio um sabonete da Dove. Enfim, gente. Veio muita coisa nessa caixa. Então, assim, eu quero agradecer demais o pessoal da Batiste. Tanto pelo evento, que foi incrível. Tanto pelos presentes. Eles pensaram em tudo. Nossa, eu fiquei muito contente. Fiquei, assim, impressionada com o cuidado deles, sabe? Então, muito obrigada, pessoal da Batiste. Vocês são incríveis. As meninas são maravilhosas. Cuidaram super bem da gente lá no evento. Muito obrigada. Então, é isso, gente. Esses foram os meus recebidos agora de novembro e dezembro. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar no meu joinha, que você vai me ajudar muito na divulgação do meu vídeo e do meu canal. Se inscreve no canal pra vocês não perderem nenhum vídeo especial de dezembro. E também os vídeos que vão vir aí de janeiro em diante. Muito obrigada por ter assistido. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.